Do centro da nossa cidade é a nossa criança, do nosso futuro, essa festa inesquecível. E as alunas do piloto de frente, com seu traje colegial, sua coreografia. A coreógrafa, a nossa amiga de Jane, parabéns pelo trabalho de Jane. Já se aproxima a banda fanfarra Severina Bandeira, da escola de ensino fundamental Maria Dulce Cavalcante Feitosa. Nossa amiga Mônica, chega a sorrir Mônica, tem seu dedo também junto com a turma. É o nosso diretor, né? Levando os seus alunos para a apresentação. Agradecimentos ao nosso amigo Cumprinho, pelo apoio ao lado do secretário. A escola Maria Dulce Cavalcante, escola do nosso município, maravilha! Agradecimentos ao nosso sete de setembro, parabéns meninas! Também a população de Domingo Veiga, a cada ano se surpreende com as apresentações, com as mudanças, nos trajes, nas coreografias, através dos alunos das nossas escolas municipais. E aí vem a belíssima banda da escola Maria Dulce Cavalcante, com Daniel Marques, o seu instrutor, com a Carteque. São 673 alunos, 46 funcionários. Compõe essa escola maravilhosa Maria Dulce Cavalcante Feitosa. E a banda fanfare, fazendo sua apresentação, e a banda fanfare, Severina Bandeira, São 30 concorrentes, apresentando o nosso sete de setembro. Desenvolvimento, o instrutor Daniel, vai fazer a sua apresentação, do lado do Alan Kardec, dos instrutores da banda. Tivemos espaço, mais uma vez aqui, a nossa população, para a apresentação. O instrutor Daniel já se prepara para apresentar a sua banda fanfare, do nosso desfile de sete de setembro. Daniel e o Alan Kardec, os instrutores da banda fanfare, da Escola Maria Dulce Cavalcante Feitosa. É o nosso desfile de sete de setembro. É a nossa festa, a festa da democracia, da independência do nosso Brasil. É a nossa prefeitura. Não pediu esforços para que esse desfile fique realizado na nossa cidade. Vamos com a apresentação da banda fanfare, da Escola Maria Dulce Cavalcante Feitosa. Vamos acompanhar a partir de agora, a execução das músicas, através da banda fanfare, Severina Bandeira, o instrutor Daniel, o Alan Kardec, a coreógrafa, a nossa amiga de Jane, pelotão de frente, as meninas vestidas de colegial, o filme, dando um show, na nossa avenida, no nosso centro. Seus instrutores já se preparam para a apresentação. Tudo pronto? Daniel, e o Alan Kardec, a banda fanfare, Severina Bandeira, da Escola Maria Dulce Cavalcante Feitosa. Mas agora, a sua apresentação, deste sete de setembro, do ano de 2010. Os alunos, que durante vários meses, ensaiaram, para que essa tarde, já tarde doente, e sete de setembro, pudesse ficar, marcada, na história da nossa cidade, de Milão Piro Coveiga. Um abraço, meu amigo Milano, presente aqui, a louca da Dulce. Obrigado pela presença. Vamos para a apresentação da Escola, Maria Dulce Cavalcante Feitosa, neste exato momento. Milão Piro Coveiga. Milão Piro Coveiga. Milão Piro Coveiga. Milão Piro Coveiga. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau